Fala ai galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no canal não será que ele não se lembrei em nada cá só quero testar aí um feliz ano novo para vocês cá que com 2021 sei se um ano melhor cá e que com 2020 saia do nosso calendário dessa de nossas vidas porque 2020 foi até que um ano pior em relação ao coronavírus galera que a seis quase que tivemos que passar meio que o ano inteiro trancados em nossa resistência galera aí até foi um ano muito difícil tá é mas aí esperamos que com 2021 sei se melhor tá que acessar receba logo a facina com coronavírus galera e que com que é o normal tá então aí é isso cara que eu só quis que esse salão feliz ano novo tá e aí tem que galera eu vou ver se me esforço para ser mais feliz aqui para o canal tá sei que funcionou com a pandemia eu curso bastante vídeo durante 2020 tá mas aí eu espero para ser novas metas aqui novas metas aqui no canal tá que sei que a primeira aqui vai ser para tentarmos pegar um mil de inscritos antes de 2021 acabar tá ficar o que é isso que eu vou esquecer santo até que muito tá E então é isso cara foi um filho da que é curto cá para questão feliz ano novo E agora, no verão, eu vou tentar buscar bastante vlogs, se por exemplo, croasens, que eu tinha feito uma aí com meu pai, pra que que não viu, tá? Só faz um mês, eu acho, que esse fio fica no ar, mas quem quiser aí ver, tá? Então aí é isso, tenha um feliz ano novo e que esse ano seja melhor, tá? Falou e fui.